O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Toda a primeira sexta-feira de cada mês, a Sapla faz um jantar a custo de 20 reais. A gente sempre tem um cardápio diferente que a gente programa uma semana antes, né? E aí tem as bebidas que são oferecidas, né? E a gente sempre faz um pequeno bailinho, assim, para a gente brincar e se divertir um pouco. E todos são bem-vindos, o pessoal da Pinvest e as pessoas da cidade também. A Sapla é uma sociedade, é Sociedade Amigos Pinheirais da Lagoa, porque a gente chama de Pinvest e não é, né? É bairro Santo Antônio e é o Pinheirais da Lagoa. E ela é tipo um clubezinho, mas faz ação social também, né? A gente, ano passado, a gente fez crochê e doou mantas para a casa de passagem, né? A gente vai fazendo, sempre a gente vai fazendo. A gente faz limpeza na praia, de vez em quando, junta a população, se reúne e vai limpar a praia, né? Assim a gente vai... Nós não atuamos como associação, porque tem uma, né? Mas tudo que a gente pode fazer, nós temos cancha de bocha, que pode jogar bocha também, né? E aí, quando as pessoas... Já foi o pessoal do Banco do Brasil lá jogar bocha, outro dia, né? E assim tem as pessoas do bairro que vão lá jogar bocha. A gente, de vez em quando, faz um campeonato de canastra. E assim a gente vai... O dinheiro que a gente arrecada é para manter a sede, né? Que agora a gente está fazendo bastante bem feitorias, que ela teve um tempo um pouco mais fechada, né? Agora tem um grupo bom que trabalha junto, né? Um grupo bem ativo. E a gente sempre vai tentando melhorar um pouco para o bairro ter alguma coisa, né? Um lugar para ir lá se encontrar, conversar, tomar um chimarrão, jogar uma bocha. E assim a gente vai levando.